Vamos lá! Aguenta o mais! Tá complicado cara, eu baixei todos os mapas pelo link que o Junior came upou lá, mas esse aqui não tava lá no Coiso. Tá no Mediafire. Vamos lá. Acontece, acontece. Por isso que eu bebo. Eu tenho que agradecer a ele. Certo! Eu acho que ele tá fulgido. Estou esperando o server para desaparecer. E você está... Tá carregando aqui. Carregou! Carregou! Eu tô dentro agora. Tô dentro agora. Tô dentro agora. Tô dentro agora fora. Tô dentro agora fora. Tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Vai ver. Esse mapa é muito bom. Ah! Aqui passou a direita. Morreu. Boa. O que eu tô fazendo aqui? Não sei o que não. É tipo isso. Ei, tu tá foda bem? Ah! Olha lá! Ainda que eu estivesse conquistado! Ele tá... Gente! Fira! Quem morreu! Fira! 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 Tango! Fira! Fira! Aaaaaaahhh... Ou não? É não, é? Ahhhhhhh Robert. Aaaaaahhh... Aaaaaah... Que isso que eu tô fazendo a Kai? Aaaaaah... Aaaaaah... Perdendo o A. Aaaaah... Perdendo o A. Perdendo o A. Perdendo o A. Matei e morri. Tem mais um pegando. Vocês estão sendo dominados! Pega essas posições! Caramba! Caramba! Aaaaaah... 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 Delícia! Aaaaaah... 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 Tem que pegar uma aí, senão fode. Aaaaaah... 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 Pegue a A de novo. Aaaaaah... Comandos em ação. DI Joe! Boa, César. Ó... O cara me curando. Aaaaaah... 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 Nossa, César... Aaaaaah... Que Baci e César... Alá. Aaaaaah... O cara jogaram mais. O cara jogaram perdido! Tinha pulando! Ah... Vou pegar por aí agora! Caramba! Ah... Aaaaaah... Que him... Aaaaaah... Aaaaaah... Eu te dou a tiro pro lado O inimigo UAV está lá, cara. O que é isso, tib? Sai daí, mano. O IBI ainda foi tentado. O que é isso, tib? O que foi isso? Que foi isso? Seguindo, bravo! Nem sabe, nem é vagabundo. O IBI, UAB está lá, boy! O IBI, UAB está lá! O IBI, UAB está lá! Oh, não! Meu Deus! Não! Vai, 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 vai! Securando A! Olha o Alpha, gente. Vamos pegar de novo. Gente, boa! Esse tra... Eu vou beber. A granada à direita... Securando B! Não, é só um forte. Mas vai na casa, né? Boa, time! Excelente! Excelente! Muito boa, amigo! Caralho! Boa, moleque! Ai, eu não tivesse isso, hein? Não tivesse isso, hein? Não tivesse isso, hein? Ah! Deve deixar o Matos. O Tiso estava ali! Ficou sem querer a dele! Capture em novo! Capture me a preferência! A casa aqui não tem entrada, porra! Achei! Ah! Ah! Ai! Ai! Boa merda! Vale o processo! Valeu! Fica o cego! Passou no meio! Passou o inimigo no meio! Soltei, soltei! Valeu, vai, 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 vai! Ihhh to maluco, atirando eu pensei que era inimigo, tava atirando o cara do meu lado, baixei lá Vai lá galera, vamos lá Tava atirando, porque ele tava atirando, tinha um cara do inimigo no spawn, ele tava atirando, eu só reagia eu tiro, eu nem vi que era Isso aqui eu não vi Avança, avança Não tomei, não tomei Não tomei, não tomei Não tomei Você vai ser dominado, pegue os inimigos Caralho 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 O que é isso? O que é isso? Aê! Pegaram o respawn, gente, tá bom! É, eles tomaram conta e pegaram as bandeiras Agora a gente não nasce mais O que é isso? Vai ser um bar aí assim Só o Arv, ovo! Arv, você é um bebo, você não ouviu não, Brav? Boa time! Excelente! O que é isso? Arv, eu ouvi, não se inscreve na mesma linha, ódio Olha aí, ódio! Tira o que é isso? Boa, certo! Ele tem que sacar de fone É que eu jogo sem som no jogo É mais fácil de entender mais Tão falando aqui no chat E diga que o Mazoc Que ele é gay Diga ao Mazoc É... Deve ser o Marcelo Ah, não, 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 não Ah! Dois à esquerda! Morreu dois à esquerda Não sei se são a mesma coisa Fala, que louco aí, rapaz! Tira feia! Deve trocar a roda do carro É tem ele! É tem ele! Vamos ver o que é, vai ver o que é Opa, tem um é a nossa direita do espalho Boa, roda! Boa, roda! Tá na mira, eu não sei como é que tem um homem Opa! É sério, né? Oi, a... Ah é, foi... Querer me matar um... Já tô te esperando Galera, aterro! Vamos lá! Peguei o Mazoc Pegando uma foca na escada, gente Na B Pessoal, fiquem aí em A Fiquem aí em A Fiquem aí em A Fiquem aí em A Pegando A Aí, galera! Como é que tá A? Ah, eu vou ter que ir aí Ah, é roda Ah, puta merda! Boa, time! Ah, o Mazoc vai recuperar a bandeira, hein É atrás de você, Bet É atrás de você, Bet Porra, já tem um bot no spawn, hein Tá me ajudando no spawn aqui, ó Como é que esse porra tá me dando? Ah! Meu Deus do céu! Olha esse cara! Olha lá, pedei lá, pedei lá Pedei lá, pedei lá Boa, time! Pode mais, cara Pode mais, cara Boa, sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Luz em A Cai, sai Não tem nada Não tem nada Nós perdemos o Alpha Não tô levando o spawn Não, velho Não tem nada Não tem nada Ahhhh Peraí, Piramitio! Isso? Caralho que cagado Como é que ele matou você? Ah não, Arvin. Puta que pariu. Agora de fora é de GL. Aí mesmo, Spide. Sem respawn, sem respawn. Sem respawn. Cuidado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Chega aqui. Vai, vai. Profeita maldito. Trai, gente. Caraca. Ae! A gente passeando no mapa. Vai, Tracto. Estou indo contigo. Tracto de rádio. Estou passeando no mapa. Espera, B. Espera, B. Vamos lá. Ah, boa. Rod, quando eu te vi já era. Eu sei o que é 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 o que é. Eu sei que é o 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 que é. Secure, B. Ah, Borda me deixou tonto na hora que eu vou agora. Fala sério. Enemies UAVs aí, boa. Como é que são, mano? A cabuna está ali, mano. Secure, B. Alguém contrato. Alguém contrato. Estou longe. Estou tentando chegar. Fala, Borda. Fala, Borda Jailane. Segura, Borda. Enemies UAVs aí ali, garoto. Não existe, mano. Tens ao lado da vida. Segura aqui, A. Dois atentos na frente de TIA. Porra 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 O trofé ta morto Dê pera a galera Ah galera Vai a pode ir a que ta tranquilo Ah cante da onde meu deus Pega o ax Ah galera, senão eles vão levar cinquenta pontos pra beira! Ah, até onde veio isso? Ah, o chamato vai pro sofá, tá de sacanagem! Ah, pô mano! Boa time! Beleza, malha espionando, menor, vamo lá! Podia ter me deixado atrás, só um pouquinho pra lá! Não dá pra dar pra olhar a bandeira! Não dá pra dar pra olhar a bandeira! Foi eu que deixei você de Lash, aí eu fui assim! Falei porra! Não faz isso, maldoido! Já tem que, tem que! É pra não subir! Pois é, pô! Vai, foi! Ah, pra aí! Aonde? Como é que me viu ali, Bet? Eu não vi! O que foi isso? Caralho! O que foi isso? Caralho! Caralho! har, vai, vai! Você táổing brigando! Não tem o que foi um Cyrus querido! Tu não fez crashesmente! Boa time! Ah! Por trás! Boa time, boa! Caralho! Nossa, gente tá limitado... Os faridos aqui tem muito простos e dá ter fechado! O material chegando do A Ai caralho, onde vem isso? Olha o A galera, o material chegando A frente, Mihai Pegou? Pegou? Ah não O A A, tá aí Tch Ó, estão na A gente Estão na A gente Estão na A gente Estão na A Estão na A gente NICE Como a pique Como a pique Métal É A gente está pegando O que é isso? É O que você tem? Ele está morto Segura lá Mihai É sério Segura lá Tô chegando em B, chegando em B. Tem um X, só o X em vivo. Tão pegando o B. Tão pegando o B. Granada, granada. Ela não pegou, puta merda. Porra, não acredito. Nossa, horrível. Ah, não, não. A banha é a função, cara. Que merda. Vai, vai, vai. É isso aí. Cruising Bravo! Daino agitado, Robin. Puta merda. Vem cair, vem cair, vem cair. Cruising Alpha! Matei o Kiwi Secure em Bubble Lá no B eu não pego ninguém Tenta pegar o B Lá no B eu não pego, sacanagem Já a Matos está no respaldo da gente Pelhado Secure em Bubble Boa team, boa team Moving Secure em Bubble Ah, meu Deus UAV recon, Stanley dodging We're about to win this one, keep up the fire Aiii Secure no respawn Acontece a mesma coisa comigo A UAV is on mine Pegando lá Putz Um velho Que leg Pouco Pouco Vim Questa Vim Pronto Pronto Vamos pegar Close Vim Ah não! Caralho! Boa time! Mais 150 pontos. 100 pontos. Muito bom. Aparelho, hein? Aparelho o teasing. Eu acho que agora a Mission Dark estabilizou, né? É, eu dei um boot e parece que ficou legal, né? Já tava esperando, tava falando de gado, hein, André? Agora não é view, hein? É, chaca a máquina. A maior coisa estranha. Tava ver o outro servidor, tava dando pau alguma coisa e tava fudendo ele. Não sei. Eu não deixei nenhum rodar, só tá rodando frontlines agora. Ah, fica de olho pra ver se não tem oposto.